Olha só meus amigos e minhas amigas, já tem outro vídeo falando, ensinando como é que faz, não ficou um trabalho de espetacular, profissional mesmo, melhor do que isso, porque não tinha ferramentas adequadas, entendeu? E fiz só com formão, certo? Com formão, serracol, ok? Fiz um pouco da pressa, isso aqui é tudo reciclado, material, sobras de material, ok? De uma viga que eu fiz telhado, isso aqui tá com uns 15 anos que eu fiz um telhado e sempre que eu sobe esse estortinho assim, eu trago pra gente fazer essas coisinhas. Aí deu certinho aqui, aqui ainda vai lixar ainda, bonitinho, passar um verniz, aqui eu só planeei, ok? O que é que acontece? Aqui ó, a gente mediu aqui ó, mediu aqui ó, 23, aqui e aqui também 23, pra ficar a mesma largura. Aqui a gente mediu aqui ó, deu 47,5, então aqui embaixo também 47,5, pra não ficar tudo torto. Após ter marcado bonitinho, a gente foi aqui, riscou legalzinho aqui ó, um de um lado, riscou do outro, pra quê? Pra ficar legal na hora de colar, que eu vou passar massa plástica, né? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Por que que eu não vou usar cola? Depois eu vou pegar e vou pôr um parafuso aqui, nessa dimensão aqui, nessa perna e aqui também, ok? Pra essa, pra ficar mais forte ainda. A massa plástica é boa, mas eu quero bem resistente, ok? Vou mostrar pra vocês como é que eu tô falando aqui. Agora a gente virou aqui o banquinho ó, e repara aqui ó, que eu fiz as marcações ali ó, e vocês vão ver aqui uma coisa gente ó. Olha só, eles ainda estão ó, ó, então aqui eu vou, aqui ó, aqui ficou um pouco folgado, aqui eu quero pôr massa plástica pra colar legal. Aqui do mesmo jeito aqui também ó, eu fiz aqui também, pra quê? Ó, pra ficar assim, tem que ficar certinho aqui ó, ficar certinho assim. Ali do mesmo jeito, aqui também ó, fiz a marcação aqui ó, essa aqui já ficou um pouco mais perfeita, o buraco aí, ó, a perfuração, é o que eu fiz na pressa aí, formou um, ó, tá bom? Então é isso aqui que tem que ser feito, quando for colar isso, se sujar o banco, depois ele vai lixar ó, aqui eu vou pôr aqui pra vocês verem aqui ó, bem de pertinho aqui ó, vai ser, ó, olha, vai transbordar, mas essa é a minha intenção, que transborda mesmo, né? Não é, se sujar depois eu vou lixar, vou passar verniz, polícia, agora eu faço isso aqui ó, eu pego, aqui ó, vou colocar aqui certinho, ó, aqui ó, transbordou, tá secando aqui ó, eu vou cortar aqui ó, você vê que sai todinho aqui ó, ó, a intenção era essa mesma, aqui ó, que transbordasse ó, entendeu? Tá, 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 tá хорошо A pecinha ó, é essa aqui ó, ela vem ó, e roda aqui ó. O que é que é que é? Vamos lá. Aqui eu passei, mas, ó, tiro o excesso, ó, olha. O polisté é bem fininho, gente. Aqui eu não tô pintando. Aqui eu passei. Aqui eu passei. Olha só que legal. Madeira que ia pra o lixo, entendeu? Madeira que não prestava pra dar, a gente pega e faz um banquinho desse, tá bem? Então, gente, é isso aí. Estamos por aí, gente. Olha, eu usei aqui o polisté, gente. O polisté, gente, é um pouco mais caro, mas uma latinha dessa aqui dá pra pintar uns 30 bancos desse aqui. Aí você pega, lacra bem lacradinho quando usou e guarda ela com fundo pra cima. Pra quê? Pra não entrar dentro da latinha. Porque sempre que não se abre uma vez, pode num lacrar legal, tá bom? Então é assim, gente. Esperando aí o seu like. Vamos abençoar o canal aí, o canal crescer, tá bom? Se se inscrever, ativa o sininho pra os demais vídeos cair diretamente pra você, tá bom? Fui. Um forte abraço. Compartilha meus vídeos com os amigos e vizinhos. Tchau, tchau, minha gente.